Léo Magalhães Se cai na real Porque o ontem não volta O amanhã não espera Você pode se dar mal Você não pensa no que fala E acaba sempre machucando Quem te dá amor Insiste em me olhar de cima Eu sinto que não tem mais clima A gente acabou Não aguento mais, cansei Quero esquecer o que chorei De tanto desamor O amor desanda A fila anda A fila anda A fila anda Foi você quem quis assim A bolsa onde mais pisou em mim Doeu e aí então Saltei de banda A fila anda A fila anda A fila anda Você não pensa no que fala E acaba sempre machucando Quem te dá amor Insiste em me olhar de cima Eu sinto que não tem mais clima A gente acabou Não aguento mais, cansei Quero esquecer o que chorei Quero esquecer o que chorei Então, saltei de banda Então, saltei de banda A fila anda 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 Quem ama não machuca E nem faz assim Do jeito que você faz Você sente prazer em se afastar de mim E eu sempre correndo atrás No amor No amor a gente tem que ter Um pouco de atenção O carinho às vezes faz também E mata o coração Foi o erro acreditar No seu jeito de amar Na doçura dos seus olhos Se você não me quer mais Vou te deixar em paz Na, 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 na Não vou voltar atrás Na, 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 na Adeus pra nunca mais Leu Magalhães No amor a gente tem que ter Um pouco de atenção O carinho às vezes faz também E mata o coração Foi o erro acreditar No seu jeito de amar Na doçura dos seus olhos Se você não me quer mais Vou te deixar em paz Na, 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 na Não vou voltar atrás Na, 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 na Adeus pra nunca mais Na, 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 na Não vou voltar atrás Na, 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 na Adeus pra nunca mais Não vou voltar atrás Adeus pra nunca mais Hoje está fazendo o mês que ela foi embora São trinta dias que eu estou nesta louca saudade Não tenho notícias, nem sei onde ela está agora Só sei que ela foi e levou minha felicidade De novo vou encher a cara, nem quero saber Se acaso eu chorar, tente me entender Sem o meu amor em mim tudo é tristeza Toda vez que eu penso nela, coração desanda É só marca mais uma e na comanda E por favor sirva aqui na minha mesa É por isso que eu bebo e choro É dor demais por só coração Em cada gole eu sinto o meu peito E gostar por dentro a solidão É por isso que eu bebo e choro É dor demais por só coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão De novo vou encher a cara, nem quero saber Se acaso eu chorar, tente me entender Sem o meu amor em mim tudo é tristeza Toda vez que eu penso nela, coração desanda É só marca mais uma e na comanda E por favor sirva aqui na minha mesa É por isso que eu bebo e choro É dor demais por só coração Em cada gole eu sinto o meu peito Em cada gole eu sinto o meu peito E gostar por dentro a solidão É por isso que eu bebo e choro É dor demais por só coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão Tira um pé do chão e pula e vai Tira um pé do chão e pula e vai Se não fosse por amor aos nossos filhos Você não estaria mais comigo Entre nós já não existe mais amor Na verdade já não somos nem amigos Foi um erro esse nosso casamento Só o desquitinho poderia resolver Porém não quero porque penso nas crianças Elas não tiveram culpa de nascer Quero ver a galera aqui, ó Teremos que morar na mesma casa Até que os nossos filhos cresçam E cada um pode seguir sua estrada Pra que nunca tenha um trauma sem essa vida Se ele tá num futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar E você vai me chamar Quem tá feliz, sai do chão! Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Vindo nosso amor Quero ouvir vocês! Camas separadas Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Sim Bate na bola, meu amor Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Traumas nessa vida E evitar No futuro grande dor Na frente deles Vou chamá-la de querida E vocês vão me chamar De meu amor Beijos sem calor Camas separadas Vindo o nosso amor Vocês! Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Agora só as mulheres solteiras Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Quem tá feliz? Tira o pé do chão! Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Fim do nosso amor Energia! Léo Magalhães Você é velho como chuva no deserto Glória linda que pra mim já é sucesso Nas suas mãos eu me transformo em um menino A verdadeira dona do meu destino E eu ganho o dia quando eu vejo o seu sorriso Basta um olhar pra entender o que eu preciso E eu sou louco, muito louco, apaixonado por você E eu não fico um minuto sem te ver Já tive uma, duas, três namoradas, nada tão profundo Mas com nenhuma me senti o maior e melhor homem do mundo Perdi a conta das paixões que eu tive Procurando alguém assim como você Que iluminou a minha vida com o seu olhar E ensinou da sua maneira a arte de amar Eu admito que hoje sou seu E duvido que alguém possa também duvidar Pago pra ver Quem tem o amor mais gostoso do mundo E que trouxe a luz pro meu caminho escuro Não tem igual O amor tão puro que eu sinto por ela É paixão que vem do amor Por Rafaela Já tive uma, duas, três namoradas, nada tão profundo Mas com nenhuma me senti o maior e melhor homem do mundo Perdi a conta das paixões que eu tive Procurando alguém assim como você Que iluminou a minha vida com o seu olhar E ensinou da sua maneira a arte de amar Eu admito que hoje sou seu E duvido que alguém possa também duvidar Pago pra ver Quem tem o amor mais gostoso do mundo E que trouxe a luz pro meu caminho escuro Não tem igual O amor tão puro que eu sinto por ela É paixão que vem do amor O Rafaela O Rafaela Pago pra ver Quem tem o amor mais gostoso do mundo E que trouxe a luz pro meu caminho escuro Não tem igual O amor tão puro que eu sinto por ela É paixão que vem do amor O Rafaela É paixão que vem do amor O Rafaela É paixão que vem do amor O Rafaela É paixão que vem do amor É paixão que vem do amor É paixão que vem do amor Diz pra mim se ainda faz sentido Te desejar Tenho andado meio assustado Será que você tem evitado? Diz pra mim se ainda faz sentido Te procurar Eu não quero ser inconsequente Mas preciso te ver Frente a frente Eu preciso te falar Falar Da minha vida Sem você eu sou um desacerto Sem você eu não me reconheço Sem você eu sou um caso errado Sou complicado Sem você sou chuva no deserto Sem você sou solidão por perto Sem você eu não vou conseguir Levar a minha vida Vem, fala pra mim o que eu preciso ouvir Quero uma chance, não vou desistir Quero saber se ainda gosta de mim Vem, e faz de mim o seu caso mais sério Faz bem gostoso esse amor que mais quero Traz do seu corpo esse amor que venero Léo Magalhães Léo Magalhães Eu não quero ser inconsequente Mas preciso te ver Frente a frente Eu preciso te falar Falar Da minha vida Sem você eu sou um desacerto Sem você eu não me reconheço Sem você eu sou um caso errado Sou complicado Sem você só chuva no deserto Sem você só chuva no deserto Sem você só solidão por perto Sem você eu não vou conseguir Levar a minha vida Vem, fala pra mim o que eu preciso ouvir Vem, quero uma chance, não vou desistir Quero saber se ainda gosta de mim Vem, e faz de mim o seu caso mais sério Vem, faz bem gostoso esse amor que mais quero Traz do seu corpo esse amor que venero Vem, fala pra mim o que eu preciso ouvir Vem, quero uma chance, não vou desistir Quero saber se ainda gosta de mim Vem, e faz de mim o seu caso mais sério Vem, faz bem gostoso esse amor que mais quero Traz do seu corpo esse amor que venero Léo Magalhães Hoje eu tive uma conversa com meu coração Se ele anda descuidado com a solidão Se apaixona de repente quase todo dia Amanhece já não sente mais do que sentia Todo amor que vem com as pressas Todo amor que vem com as pressas É carta marcada Pode até ganhar o jogo Mas não vale nada Quero embaixar alguém Amor pra vida inteira Não quero viver de paixões Que vão virar poeira Não quero ter Na minha vida um amor cigano Alguém que seja só mais um engano Que me abandone no amanhecer Eu quero ter Eu quero ter Alguém que deixe eu navegar tranquilo E mergulhar nas águas de um rio Transbordando de prazer E mergulhar nas águas de um rio Eu quero ter Todo amor que vem com as pressas Todo amor que vem com as pressas É carta marcada Pode até ganhar o jogo Mas não vale nada Quero embaixar alguém Amor pra vida inteira Não quero viver de paixões Que vão virar poeira Não quero ter Na minha vida um amor cigano Alguém que seja só mais um engano Que me abandone no amanhecer Eu quero ter Alguém que deixe eu navegar tranquilo E mergulhar nas águas de um rio Transbordando de prazer Não quero ter Na minha vida um amor cigano Alguém que seja só mais um engano Alguém que seja só mais um engano E me abandone no amanhecer Eu quero ter Alguém que deixe eu navegar tranquilo E mergulhar nas águas de um rio Transbordando de prazer Transbordando de prazer E mergulhar nas águas de um rio 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 Uma andorinha voando sozinha E mergulhar nas águas de um rio 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 Já não temos condições para continuar Onde eu andei você andou, onde jurei você jurou Onde chorei você chorou, minha proposta você aceitou Amei demais você abusou, meu coração você maltratou Tudo que fiz você zombou, do que eu é nem sei quem sou Vá pro inferno com o seu amor Só eu amei ser meu filho Você não me amou Era quatro e meia, passava um pouquinho O fosco clarinho rasgava o vajão Era o trem noturno que vinha apontando E logo parando na velha estação Meu corpo tremia, meus olhos molhados O meu pai do lado e a mala no chão Beijei o seu rosto e disse na hora O mundo lá fora me espera a paixão Entrei no vagão, corri pra janela e a mala amarela Eu lendo, eu lendo e o gateiro Do trem eu partida Sou que eu buscamente E ali novamente sua mão eu beijei Um pouco adiante de minha casinha E a minha mãezinha de pé no portão Ela não me viu do trem na corrida Ou lhe as batidas do velho surrão Um certo senhor da poltrona vizinha Dizia que vinha do Paranação Me disse também, num jeito cortês É a primeira vez que deixo cercar Ele seu conselho e ele me disse Seu moço a belice é dura demais Eu sou bem mais velho e posso aconselhar É duro ficar distante dos quais Eu nunca esqueci o que o velho falou O tempo passou e pra casa lutei Quem fica distante jamais se conforma Lá na plataforma meus pais alistei Me sentou bonita, abracei ele e ela E a mala amarela eu vi, eu não vi Meu pai acredite na fala de um homem Pra não passar fome e amar eu menti Que pena, que pena, era minha lembrança Eu trouxe herança no seu amor Mas deixa pra lá eu vou esquecer A herança é você e você já voltou Tô vivendo numa boa Tô vivendo numa boa Tô vivendo numa boa Destravei freio de mão Tô no meio da mochada Aqui no Caldas Country Pensa que trem vai vão Tô vivendo numa boa Tô vivendo numa boa Tô vivendo numa boa Diz quem ser minha patroa Diz quem ser minha patroa Tô vivendo numa boa Tô vivendo numa boa Tô vivendo numa boa Quebrado me vinha, largado, mulher, não me via, o trem não subia Andava de beira, comia poeira, não me diga a vida, ninguém me devia Beleza gelada, foi navenada, o mote de mulher e o bicho de pé Carro peinado, voltante, lotado, tranquilo, fulgado, hoje quem te quer Quando eu era quebrado, mulher, não me via, não andava de beira, comia poeira, não me diga a vida, ninguém Cerveja gelada, foi navenada, o mote de mulher e o bicho de pé Carro peinado, voltante, lotado, tranquilo, fulgado, hoje quem te quer Ah, mas hoje tem quem quer sim, viu? Eu sou caboclo do mato, o mundo é meu rincão Convigo com a natureza, de onde vem a inspiração Não uso terno e gravata, ando só de pé no chão E adoro uma cantoria, alegria do caipira, viola, raiz e sertão Aqui eu tenho de tudo, essa é minha opinião Aqui não tem gritaria, não existe poluição O meu pão de cada dia, eu planto com minhas mãos E adoro uma cantoria, alegria do caipira, viola, raiz e sertão A minha casa de tábua, pra mim é uma mansão O meu pasto bem formado, tá cheio de criação Tem o porco no chiqueiro, na baia, meu alazão E adoro uma cantoria, alegria do caipira, viola, raiz e sertão No domingo vou na missa, fazer minha oração Pra mulher e a criançada, peço sempre proteção O meu joguinho de malha, é a minha diversão E adoro uma cantoria, alegria do caipira, viola, raiz e sertão Todas as tardes que desço da roça, na velha palhoça Eu chego cansado, sempre vem me encontrar no caminho O meu cachorrinho fazendo o agrado Na varanda eu guardo a moringa O trago de pinga é sempre sagrado Depois desço lá na cachoeira Eu tiro a poeira, volto descansado Tem bastante porco no chiqueiro E o nosso terreiro está sempre lotado Frango caipira criado no milho Eu tenho meu filho que cuida do gato O capricho tem lá no despejo Uma tábua de queijo fresquinho e furado No pomar temos muita fardura De frutas maduras por todos os lados Nossa horta está sempre sortida Com pimenta ardida e verduras rimosas Tem quiape também, abobrinha, salsa e cebolinha Muito saborosas Todo dia pra abrir o apetite Rolar no alambique como uma margosa Fabricamos vinhos de primeira E a tal bagaceira que vinha gostosa Quando escurece aqui é um sossego Não se vê morcego voar no quintal Só escuto na beira da mata Barulho de páquio cantar do rotal Malandragem aqui não existe Se alguém insiste pode ser fatal Porém isso nunca aconteceu Eu só penso em Deus e não penso no mal Tem batata e muita banana E cana caiana pra gente chupar No fundo de casa sem poluição Tem um ribeirão pra gente pescar Qualquer vara, bambu, outra boca Ou maço ou minhoca Enche o samurai Neste paraíso foi que eu nasci Eu só saio daqui quando Deus me chamar Eu só gostei do outro lado Se inscreva no canal 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 Nesta viola Se inscreva no canal Todo cheio Se inscreva no canal Se inscreva no canal Cada tu Fiz um poema Todo dia Chegou o dia Se inscreva no canal Saí correndo